Um acidente de trânsito foi registrado pela polícia militar no bairro Jequitibá após o motorista deste carro avançar a via preferencial e colidir em outro veículo. O carro Ford Ka trafegava em direção a Unir quando foi atingido pelo veículo que transitava pela rua Almiro Martins dos Santos, no sentido norte-sul. A colisão aconteceu exatamente neste cruzamento e o motorista do carro que trafegava aqui pela via preferencial sofreu leves ferimentos e não houve a necessidade de ser encaminhado à UPA por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros, embora ele por conta própria tenha ido para receber alguns atendimentos médicos. Já o motorista do outro carro não se feriu. Devido à proporção do impacto, o condutor do veículo atingido perdeu o controle e bateu no muro de uma residência e quebrou parte da estrutura. Ambos os veículos tiveram danos materiais. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento que mostra como tudo aconteceu. Tchau! Tchau! Tchau!